Ainda existe amor, isso não é segredo Me diz pra que ligar, só pra me maltratar O tempo não passou, o meu sentimento Tentei te esquecer, mas não consigo E aqui dentro do meu peito tem um coração Que não me deixa perder a esperança Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar E a saudade traz lembranças de nós dois Devolva a luz do meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo que passou e volta aqui Pro seu lugar, sem precisamos conversar Quero olhar nos olhos seus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais dizer adeus O tempo não passou Pro meu sentimento Tentei te esquecer, mas não consigo E aqui dentro do meu peito tem um coração Que não me deixa perder a esperança Eu fujo de você, mas te encontro ao me deitar E a saudade traz lembranças de nós dois Devolva a luz do meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo que passou e volta aqui Pro seu lugar, sem precisamos conversar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais dizer adeus Devolva a luz Preciso tanto de você Apaga tudo que passou e volta aqui Pro seu lugar, sem precisamos conversar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais dizer adeus E nunca mais dizer adeus